Eu vou de interneira é buscar uma nova na portinha da escola que me deu bola Eu vou de interneira é buscar uma nova na portinha da escola que me deu bola Eu chamo no grave daquele cartão, dessa bandida eu tô no meu coração Agora ela chora implorando só um pouquinho de atenção Eu chamo no grave daquele cartão, dessa bandida eu tô no meu coração Agora ela chora implorando só um pouquinho de atenção Eu quero andar sem cap dentro da comunidade Quero ver meus amigos maluqueiros de verdade Tocando foguetão da Nazi, torrando um V de Nazi Os bicopós e as mina tremem na base Eu vou de interneira é buscar uma nova na portinha da escola que me deu bola Eu vou de interneira é buscar uma nova na portinha da escola que me deu bola Eu vou de interneira é buscar uma nova na portinha da escola que me deu bola Eu vou de interneira é buscar uma nova na portinha da escola que me deu bola Eu chamo no grave daquele cartão, dessa bandida eu tô no meu coração Agora ela chora implorando só um pouquinho de atenção Eu chamo no grave daquele cartão, dessa bandida eu tô no meu coração Agora ela chora implorando só um pouquinho de atenção Eu quero andar sem cap dentro da comunidade Quero ver meus amigos maluqueiros de verdade Tocando foguetão da Nazi, torrando um V de Nazi Os bicopós e as mina tremem na base Eu vou de interneira é buscar uma nova na portinha da escola que me deu bola Eu vou de interneira é buscar uma nova na portinha da escola que me deu bola Eu vou de interneira é buscar uma nova na portinha da escola que me deu bola Eu vou de interneira é buscar uma nova na portinha da escola que me deu bola